O cobre já vão tirar, né? Vai tirar do níquel agora, você vai ver como ela vai estar com o níquel para passar para o cobre. Esse é níquel fosco, você vê que ela fica meio acetinado, né? Já ficou parecido com o que está com um banhozinho de... como se fosse um cromo já, né? É, um níquel acetinado. Vamos ver que legal. Aqui é para tirar a ação de lá. Olha que legal. É muito processo, hein? É processo que só abeia, viu, Leandro? Passar aqui. Só abeia? É. Passaram antes de mata com esses bordão. Eita, né? Agora aqui é o cobre. Aí é o cobre. Aí ela vai ficar uns 15 minutinhos. Uns 15 minutinhos. Vamos aguardar, galera. Quando ficou tirada aqui, eu vou mostrar para vocês. Vai tirar todas, né? Vai tirar todas. Agora vai ficar com outra carga. Legal demais, viu? Diga aí, Leandro. Você aí queria falar alguma coisa? É. Só para complementar o vídeo. Pessoal que está assistindo aí, às vezes vai te questionar. Ah, Passarote. Mas isso aí polui o meio ambiente. Isso aí tem que ter um monte de norma. Tem que ter um monte de documento. A CSL tem essa documentação toda. Nada do que você está vendo aqui, ela vai para o esgoto. Nada. Todo o chão aqui da CSL por baixo, você pode reparar ali, ó. É todo impermeabilizado com PP. E cada banho cai numa canaleta diferente. Isso daí é tudo separado lá na estação de tratamento. É tratado, é água jogada no esgoto, é água limpa. Legal. Entendeu? Então, a gente tem tudo regularizado, tudo certinho. Inclusive, o ano passado, para a gente conseguir ter um selo verde, eu implantei sistema de energia solar na empresa inteira. Olha que legal. Então, tudo que a gente consome, tudo que você está vendo aqui, é energia solar. Olha que legal. Então, a gente não é responsável por desmatamento, por hidrelétrica, por nada. A CSL hoje tem o selo verde, que me garante que eu uso tudo isso daqui proveniente do sol. E top. Entendeu? Fica de lado aqui, assim que eu quero pegar o nome da CSL e vou fazer sabe o quê? Vou botar um selo de achado em vocês, rapaz. Valeu. Selão de achado na tela aí, ó. Por estar conservando o meio ambiente. É isso aí. E é isso aí, gente. Top demais o trampo dos caras, viu? Tudo legalizadinho. Tudo certinho.